Verdades e mentiras sobre alongamento e balé. Vamos lá? Bora lá então! Olá, seja muito bem-vindo para a dica de hoje, para o vídeo de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre as verdades e as mentiras entre alongamento e balé. Eu recebo muitas dúvidas de vocês sobre vários assuntos e aí eu resolvi selecionar algumas aqui para a gente abordar esse assunto. A primeira afirmação que eu recebi é que para fazer balé é preciso ter alongamento. Verdade ou mentira? Mentira! Você não precisa ter alongamento para fazer balé, mas você vai desenvolver alongamento fazendo balé. E você pode ficar muito fera se você desenvolver muita flexibilidade com os alongamentos durante as suas aulas, assim, enquanto você faz balé. Sim? O que que acontece? Eu, Mari, vamos supor que eu nunca fiz balé na vida, hoje com 38 anos, e eu resolvo vir fazer balé. E aí eu chego aqui e falo, nossa, não, mas para fazer balé eu preciso ter a perna aqui. E aí eu começo a treinar alongamento, 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 alongamento. Consegui ter a perna aqui, sei lá, depois do T8S, consegui em duas semanas ter a perna aqui na orelha. Depois de duas semanas, quinze dias, eu chego na escola e falo, olha, agora eu estou alongada, agora eu quero fazer balé. Eu vou enfrentar as mesmas dificuldades se eu tivesse começado há quinze dias atrás. Porque eu não sei nada. Sim, eu preciso aprender do zero tudo. Então, esse aprender do zero, você ter ou não ter alongamento, não vai fazer diferença para você nesse momento. Sim? Então, muitas mulheres, elas deixam de começar a fazer balé porque elas acham que elas não têm flexibilidade para isso. Sendo que isso não vai interferir nesse início. Ok? Então, pensa nisso. Balé, balé, alongamento, alongamento. Com o tempo você vai desenvolver. Tá? Mas, uma coisa não tem nada a ver com a outra ainda. Ok? Bailarina alongada dança muito mais bonito do que bailarina que não tem alongamento. Verdade ou mentira? Mentira! Olha, que loucura! Como assim, Mari? A verdade é que, a afirmação diz que a bailarina dança mais bonito porque ela tem alongamento. Não, dançar bonito não tem a ver com alongamento. Sim, dançar bonito é saber fazer os passos, é conseguir dançar com o rosto. Não adianta nada. Eu tenho uma perna aqui e aí faço a perna aqui com a cara assim. É diferente de eu fazer uma perna aqui com uma cara assim. Sim? Isso é bonito de ver, tá? Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas, é verdade que uma bailarina que tem mais flexibilidade, que ela tem mais, trabalhou mais tempo alongamento e tem mais flexibilidade, ela tem mais facilidade para fazer os passos no balé. Isso é verdade. E ter facilidade não significa que ela dança mais bonito do que a outra que não tem. Tá bom? Mas, ok. Então, como é que é isso? Bom, imagina que eu não tenho alongamento nenhum e vou fazer um salto, um grand GT. Meu salto vai ser muito difícil. Ele vai ficar um salto fechadinho. Eu vou ter que fazer muita força para conseguir colocar minha perna o máximo aberta possível no ar. E, se eu tivesse alongamento, se eu tivesse flexibilidade, eu ia dar um salto e mandar minhas pernas para o ar e elas voltarem para o chão. Naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Sim? Percebe? Então, ter flexibilidade no balé tem relação com a facilidade que a gente vai ter para poder dançar. Ok? Bailarina que é flexível, que tem alongamento aí, ela tem menos risco a lesões. Verdade ou mentira? Verdade. Sim? Por quê? Na hora que ela vai fazer um grand batimã, por exemplo, que ela vai chutar a perna, né? A perna dela tem um limite articular bem bacana, que vai ser difícil ela conseguir ultrapassar esse limite. Porque ela já tem essa flexibilidade para esse movimento. Enquanto uma bailarina que não tem essa flexibilidade, na hora que ela chuta a perna, a musculatura dela está limitando o movimento. E aí pode ser que com a força que ela faça, ela provoque um estiramento dessa musculatura. Porque o limite dela era aqui, ela chutou com muita força e passou um pouquinho do limite e aí o estiramento pode acontecer. Enquanto a outra, o limite articular dela já foi alcançado. Até onde a articulação aguenta aí, já foi alcançado. Então, o risco para a lesão de uma distensão, por exemplo, é muito menor. Porém, não significa que ela estando alongada, ela está livre de lesões como tendinite ou sei lá. Tendinite até poderia levar em consideração. Mas, por exemplo, uma lesão, uma condromalácia de joelho, tá? O alongamento, por exemplo, ele não tem relação com a articulação lá dentro. Ele vai ter relação com os nossos músculos e tendão. Agora, com a articulação, cartilagem, o que bate em que, a dinâmica do movimento ali não tem relação. Então, não é porque eu tenho alongamento que eu estou livre de todas as lesões desse mundo que o balé pode me oferecer. Sim, mas eu já economizo ali uns 50% de risco. Então, vale a pena se alongar. Toda bailarina deveria ter abertura de segunda. Verdade ou mentira? Ah, sim, né? Verdade, toda. Ai, que luxo. Já pensou se tem uma turma toda onde todas elas têm abertura de segunda? Onde todas elas... Ai, estou lá no Quirovi agora, né? Sim, seria lindo o mundo perfeito. Mas é essa a nossa realidade? Não, não é essa a nossa realidade. Sim, então assim, posso incentivar isso nas minhas alunas? Devo incentivar? Sim, mas é uma exigência isso para que elas vá para o palco? Não. Não é não. Eu não preciso ter abertura zerada para poder dançar. Então, acho que cabe a gente, como professor, dar uma dosagem nisso aí. E você, como bailarina, entender que flexibilidade pode te ajudar, sim, mas não é isso que te impede de dançar. Combinado? Então, tá bom. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, dá um curtir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Tem dicas todos os dias. Então, ative esse sininho, vai lá e aperta esse negócio. E a gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais. E eu te vejo na próxima dica, no próximo vídeo.